Outra das atribuições da nossa ordem consiste em zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão de enfermeiro, promovendo a valorização profissional e científica dos seus membros. É, pois, com muito prazer que aqui estou, dando o meu meu contributo ao trabalho meritório desenvolvido pela Secção Regional do Centro, em prol dos designos há pouco mencionados. Nada, mas nada do que referir seria possível sem a participação dos colegas, como já foi referido, pelo que é com enorme satisfação que me merece uma palavra de apreço, reconhecimento e gratidão a todos os colegas que concorreram ao cuidado de interesse. A adesão dos enfermeiros à edição deste ano superou praticamente em 100% a do ano passado. Como já foi dito para a Femera Isabel Oliveira, tivemos 34 candidaturas comparadas com 19 no ano transato, o que testemunha não só o envolvimento dos colegas com a sua ordem, mas também o profundo e consistente investimento na visibilidade dos cuidados de enfermagem e na investigação em contextos de prática clínica. A enfermagem tem que mudar de paradigma, passando da investigação académica, que é fundamental para a investigação em contextos de prática clínica. E isso é um princípio que os colegas estão aqui também a promover. Há poucos dias ficamos a saber que Portugal concluiu o 16º lugar no Índice de Assistência Sanitária Europeia 2013. De acordo com os autores, a conquista desta honrosa posição entre 35 países europeus, em grande parte, deve-se aos cuidados de prevenção e promoção, que são o core da profissão da enfermagem, como os colegas sabem. Ser enfermeiro é prevenir a doença e promover a saúde. Ser enfermeiro é diagnosticar, planear e intervir para obter resultados que se traduzam em ganhos em saúde. Por isso, peço que todos os colegas se revejam nesta conquista e que nunca desistam de demonstrar ou de tornar públicos os projetos que evidenciam os fundamentos e as mais-valias da profissão da enfermagem. A este espírito de iniciativa, empenho e dedicação de projetos que visam a excelência do cuidar, que fazem a diferença e dão um contributo decisivo para o desenvolvimento e valorização da profissão. Aos autores dos nove tregónicos que serão apresentados ao longo do dia, mas também a todos aqueles que, infelizmente, não puderam passar à segunda fase deste concurso, o meu profundo agradecimento estão todos de parabéns. Investir na melhoria da qualidade é sempre uma aposta ganha, quer seja para o utente, que usufrui do nosso saber e de uma prática clínica baseada na evidência científica, quer seja para o enfermeiro, que adota crescimentos e conquistas e conquista melhores condições para prestar cuidados de excelência e de segurança, quer seja para a instituição que obtém melhores resultados, maior eficiência e eficácia, quer seja para o poder local que terá sinais mais trabalhadores. Eu acho que não há prestação de cuidados de saúde e excelência que todos procuramos se não existir um registro de proximidade. Eu acho que a proximidade é fundamental e nós podemos não ter muitas das outras coisas, mas essa é essencial para o desempenho da nossa atividade e para atingirmos naturalmente nos níveis de excelência que procuramos. Nós, a par da proximidade, temos a qualidade naturalmente e também a questão da prevenção. A questão da prevenção é muito, mas mesmo muito importante nestas áreas da saúde. Mas nós não podemos pensar na prestação dos cuidados de saúde, na melhoria dos cuidados de saúde sem pensarmos nos profissionais de informagem, ou seja, vocês são imprescindíveis e insubstituíveis nessa matéria, são fundamentais num registro, como eu defendo, de total proximidade e de total disponibilidade. E, portanto, também muito da vossa atitude profissional está diretamente relacionada com a qualidade da prestação de cuidados de saúde que todos desejamos excepcional. Muito obrigado.